Olha isso! Vocês estão pensando que é o rio Tietê? Deixou a moto morrer e entrou água no cano. Chegamos! Canal Chuvas no Sertão, aqui é Magno Serafim, trazendo pra vocês as chuvas diárias. As chuvas desse dia 7 de março de 2024, graças a Deus. Deus seja louvado pelas chuvas que vem caindo no sertão nordestino. E a gente aqui vem acompanhando com os registros que os internautas estão enviando. Aproveitando aqui a deixa, meus amigos, nesse dia 8, nós estamos apresentando as chuvas do dia 7. Mas nesse dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, então quero deixar aqui um recadinho pra todas as mulheres. Lendo o Provérbios 31, 30, que diz o seguinte, A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que Deus te abençoe, mulher, que esse dia seja repleto de bênçãos na sua vida. Deus te abençoe grandemente. E vamos acompanhar a chuva. Chegou aquela turma lá que eu tinha botado? Enxorve, viu? Sem vento vai dar bom. Grande chuva em Ribeira do Pombal, Bahia. Hoje dia 20 e... Não 20 não, hoje é dia 7, né? Pessoal, meu grupo Chove Pernambuco. Olha a novidade que eu tenho. Eu fui olhar agora aqui como é que tava aquela... Aquela com uns limpos que tá ali por trás dessas nuvens. Olha a novidade. Olha aí, Marcelo, o vento que é que tava trazendo. Olha como mudou. De repente. Mudou e essa chuva já tá chegando ali naquelas serras, tá vendo? E aqui também, ó. No meio aqui já tá chovendo bastante. Aqui por... Pelo prédio aqui, né? Tá que chuva! Olha aí, ó. Quinta-feira, dia 7 de março de 2024, ó. Churinha boa. Tito cigano, ó. Caminho da Serra Moçoró. Pega água. O tempão fechou, ó. Mais uma boa chuva aqui em nossa laje de Cabugi. Hoje, 7 de março de 2024, né? Então a chuva chegou nessa manhã. Tá assado, balançando lá. Galera que chegou a pancada forte aqui, com muito vento. Que orgulha! Vai, vai, vai. Tava-espiro. Tá assado. Tem até. Tava-p curva. Tava-p curva. Amquantou sa instructors. Eita, Vila Ceará, vai carregar meu posto, dia 7 de Março, 12h55, vocês estão pensando que é o Rio Tietê, eita, vai entrar dentro do meu barralho, olha isso. Menino, ficou boa, 1h49min da tarde, hoje é 7 de Março, 2024, e o tempo está fechado aqui em Fortaleza e muita chuva, ali o estádio Castelão, mal dá para se ver o estádio. Eita, temporal se aproximando aí da Serra de Santo Nofres, na tarde dessa quinta-feira, dia 7 de Março, 2024, exatamente 2h07min da tarde. Amanheceu o dia chovendo aqui hoje já, viu? E agora é que vem chuva, olha aí. Eita, menino, Jucurutu, dia 7 de Março de 2024, agora é água com força, graças a Deus, viu? Então me chuva, menino. É, família, essa chuva que deu aqui destruiu tudo. Olha o nome ali, olha. Arrancou, o teto caiu, o teto no meio. Os sons, as coisas que estavam montando, está tudo molhado, olha. O forro de trás caiu, arrancou. Olha aí pessoal, aqui é o Jamacaru Missão Velha Ceará, nessa tarde de quinta-feira, dia 7 de Março de 2024, são exatamente 16h17min aqui em Jamacaru, né, no nosso Brasil. Aqui fica na macro-região do Cariri. E aí, galera. Toma minha água no Macaraú aqui, ó, nessa quinta-feira. Macaraú aqui, vizinho a Vajota, 8km da Vajota. E aí, galera. 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 O tempo tá fechado. Vai ser uma chuva daquela, se Deus quiser. Cidade de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. E aí, Macaru. Piscinão aí de ramo aí, olha. Como é que tá aí? Olha. É tempo de trabalho. Chama. Piscinão aí. Piscinão aí, chupar já era, né. Deixou a moto morrer, entrou água no cano. Quem entende, diga isso. Quem entende, diga isso. Upo energizeira, né. Outro. Amém. 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 Amém.